Olá, meus amigos e minhas amigas. Estamos iniciando mais um Pão Nosso de Cada Dia, pela TV A Caminho da Luz e pelo Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, apresentado por mim, André Luiz Querine Vilar. Gratidão a você por fazer comigo este projeto. Gratidão por estarmos juntos, dia após o outro, seja no café da manhã, no almoço, na janta, de madrugada, não importa o momento, o importante é que estamos juntos. E que a paz do Cristo, a paz que o mundo não é capaz de nos dar, a paz que não estão à venda, disponíveis aqui o acolá, mas aquela que Jesus nos ensinou a edificar dentro de nós, quando Ele nos diz o reino de Deus está dentro de cada um. A frase de hoje é de Paulo aos Romanos. Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 13. Interessante, não é? Se pelo Espírito modificar-des as obras do corpo, não é o corpo que modifica o Espírito, e Paulo já compreendeu isto, é o Espírito que modifica as atitudes no corpo. O nosso corpo é uma ferramenta, é uma máquina fisiológica, que envelhece, estraga, avaria, precisa de consertos por meio das operações, precisa de acompanhamento por meio dos médicos, precisa de tratamento por meio dos remédios, precisa do amparo psicológico por meio de psicólogos, psiquiatras, e um monte de ferramentas que Deus permite que tenhamos ao nosso encontro, mas está no Espírito, a inteligência, os sentimentos, as qualidades e os defeitos. O nosso corpo é um duplo que envelhecerá e que morrerá um dia, mais cedo ou mais tarde. A única certeza que todas as pessoas têm é que a morte chegará. Quando? Não sabemos, mas chegará. Isso morre, o Espírito não. O Espírito vive e fica. Continua a sua jornada, continua a sua evolução, continua o seu trabalho na seara do bem. Quando nós oramos, fazemos preces, trabalhamos no bem, somos generosos, gentis, estamos enriquecendo a nossa economia espiritual. Quando eu sou orgulhoso, vaidoso, prepotente, brigo com um, xingo o outro, menosprezo aquele outro, sou fofoqueiro, maledicente, sou tudo que eu devo evitar, eu estou diminuindo a minha economia espiritual e adoecendo o meu espírito. Uma fofoca adoece o espírito, uma maledicência adoece o espírito. Quantas pessoas não desenvolvem uma úlcera, uma gastrite, uma diabetes, um câncer, pelo emocional, pela raiva, pelo ódio, pelo ressentimento, pela amargura, já dizia Francisco Cajazeiras, um professor e médico espírita do Ceará, retornou há alguns anos para o mundo espiritual, perdoar é inteligente. Quando eu perdoo, eu estou me livrando e passo a responsabilidade para o outro que me agrediu. E eu falo, não quero saber mais, e eu não fico ressentindo. Então aqui nós vemos que o espírito é fundamental. Por isso que no final do capítulo 17, Sede Perfeitos, do Evangelho segundo o Espiritismo, a última mensagem é cuidar do corpo e do espírito. Quando eu só cuido de um e esqueço do outro, é como um pássaro, com uma asa e sem a outra. Ele vai voar com uma asa só? Não. Precisamos cuidar do corpo e cuidar do espírito. Esta é uma mensagem de reflexão. Pensemos nisto, mas pensemos agora.